Olá, sejam muito bem-vindos e hoje a gente vai fazer uma mini River Table, tá? Se você não sabe o que é, tem um link aqui no card para você ver. A gente fez uma mesa muito grande, tá? Com madeira e resina. E agora a gente vai apresentar uma resina nova que ela tem a proteção UV. Ou seja, a resina com o tempo anormal, a epóxi, ela com o tempo acaba amarelando um pouco, tá? Isso é natural da própria resina. E essa com proteção UV, ela vai retardar esse amarelamento. Então você vai ter um acabamento transparente aí por bastante tempo, tá? O que a gente vai fazer aqui no vídeo hoje é essa mini River Table, que é a madeirinha junto com a resina misturada. E a gente vai fazer no formato de porta-copos, tá bom? Dessa forma você vai poder testar em um material pequeno, em menor quantidade. E aí a partir do momento que você pega a manha, você pode fazer uma mesa maior, como tá aqui no card que tá aparecendo aí pra você, tá bom? Então, vamos pro vídeo e solta a vinheta! Toda a lista de material está na descrição do vídeo. Desenhe uma caixa em volta em uma chapa de plástico. Você pode usar um pedaço de pasta escolar. Separe uma madeira no tamanho que desejar e quebre com um martelo para deixá-la irregular. Coloque dois pedaços de madeira em cima do plástico, deixando um espaço entre as madeiras para resina. Use a resina RUV4231 e o endurecedor 6821. Use a proporção de 100 partes de resina para 43 partes de endurecedor. Neste caso eu usei 30 gramas de resina, com uma pitada de verde para dar um tom esverdeado e misture bem. Coloque 13 gramas de endurecedor e misture bem para deixar bem homogêneo. Agora derrame no vão, entre as madeiras e deixe curar por volta de 5 horas. Retire o plástico em volta. Se ele agarrar um pouco, é só passar o estilete e retirar tudo. Passe uma lixa sem para retirar o excesso de plástico e nivelar a madeira, se precisar. Limpe com uma estopa e álcool e apoie em uma base. Faça uma mesma mistura de resina como antes, só que não coloque o corante verde. E despeja sobre o porta-copos. E finalize passando o maçarico para eliminar todas as bolhas e espere curar. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Como vocês viram aí, bem fácil, bem simples de se fazer. E com essa resina nova aí de proteção UV, que você pode usar aí para várias outras utilidades, tá bom? E com essa resina nova aí com proteção UV, que você vai ter aí as suas peças aí por muito mais tempo, com a cor original sem amarelamento, tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!